E agora para falar sobre o mundo da bola, final de semana com muita coisa acontecendo, o que já aconteceu e o que vem por aí. Salso Kinder, conta pra gente. Vamos lá Samuel Sintra, trazer agora as informações do esporte do SESI Franca ontem no jogo 3 da SEMI do NBB. Isso mesmo, jogando fora de casa contra a forte equipe do Minas, o SESI Franca fez uma grande partida. Não muito boa no início dela, porque a equipe do Minas fez uma marcação muito forte, Franca também, e o placar ficou equilibrado no primeiro quarto. 24 a 23 para os francanos, depois de Franca ter ficado atrás no marcador. E aí o bicho foi pegando cada vez mais, né? No total, o período teve 19 faltas e apenas 3 cestas de 3 pontos em 16 tentativas, sendo 2 para o Minas e 1 para o Franca. Ou seja, um jogo muito truncado no começo da partida. Aí na segunda etapa, o Minas voltou com força total e mais eficiência, abrindo aí 6 a 0 nos dois minutos iniciais do segundo quarto. Franca apertou o passo, chegou a diminuir, mas o Alexei não brincou em quadro. O cara estava quente nas olas ofensivas e deu aí uma vantagem para a equipe da casa. Os vamos da casa seguiram mais fortes, fechando 25 a 16 no segundo quarto, com vantagem de 8 pontos no marcador. 48 a 40, última sexta do Jorginho, fechando aí a segunda parcial. Muito importante para o César e Franca para poder chegar aí no segundo tempo ou terceiro quarto, mais próximo da equipe do Minas. A gente vai vendo aí os últimos lances do segundo quarto, os últimos segundos. Essa bola importante do César e Franca basquetebol. E na infiltração, o Jorginho faz essa bandeja, diminuindo a diferença para 8 pontos para fechar o primeiro tempo. Aí depois, no segundo tempo, o bicho continuou pegando, meu amigo. É, o terceiro quarto não foi brincadeira, não. A equipe da casa fez ainda muitas jogadas importantes na volta do intervalo. E o César e Franca foi apertando o passo no finalzinho do terceiro quarto, porque a diferença chegou a estar em 12 pontos. O César e Franca foi para as linhas mais ofensivas dentro do garrafão e viu aí o David Jackson, Lucas Dias, Scala e Jonathan Luz fazerem cestas importantíssimas, principalmente dos três pontos. O Alexei foi quem seguiu dando ritmo para o time da casa e o placar ficou 28 a 23 para a Franca, diminuindo a vantagem de 8 para 3 pontos, 71 a 68. Depois, o último quarto, aí, meu amigo, o bicho pegou. Esse último período não foi brincadeira, a gente vai ver no finalzinho do terceiro quarto, essa sexta importante. No último período, a gente viu o Lucas Dias brilhar. O Santiago Scala também fez a diferença nas bolas, nas assistências, mas o nome da partida foi Lucas Dias. O Lucão, ao todo, chegou aos 31 pontos como cestinha da partida. O Scala foi o vice cestinha do time com 16 pontos. Jorginho fez 14, o Lucas Dias, 13, David Jackson, 9 e o Jonathan, 7 pontos. Uma partida incrível do Lucão, que entregou bolas importantíssimas de 3 pontos, que no primeiro período não caíram, o primeiro quarto, e aí elas começaram a cair depois do terceiro e quarto períodos. O César e Franca, dessa forma, passou à frente do marcador, ditando o ritmo da partida nos minutos finais, e aí o time da casa encostou. Isso, tivemos um empate fantástico em 89-89, 91-91, até que o César e Franca explodiu e conseguiu 4 pontos de vantagem, fechando o jogo em 95-91, essa terceira partida aí importantíssima na casa dos mineiros. Agora, o próximo jogo de número 4 é aqui em Franca, nesse domingo, às 7h30 da noite. Franca vencendo, avança a final para enfrentar o São Paulo, como a gente já mostrou aqui no JR23 ontem, zerou na semifinal com o São Paulo, varreu a equipe do Flamengo, o Tricolor, portanto, faz aí a final já, e Franca pode ser o grande adversário, portanto, do time Tricolor. Vamos torcer para que sim, que essa vitória venha nos nossos domínios, domingo, 7h30 da noite, na segunda-feira, a gente vai trazer tudo sobre esse grande jogo, aqui na tela do JR23. Parabéns para o Lucão, que foi realmente um nome muito importante na partida de ontem, outros nomes importantes aqui com as numerações dessa grande partida, a gente tem aí o Scala, como a gente disse, 16 pontos e o Jorginho, 14, além dos 31 do Lucão. Nos rebotes, Lucas Dias e Jorginho, 5 rebotes e o Lucas Mariano com 4. E nas assistências, o Lucas Dias liderou com 7 assistências, Jorginho, 5 e o Scala com 4. No time mineiro, o Alexei, 25 pontos, o Johnson com 18 pontos e o Paranhos com 12 pontos, foram os principais pontuadores do time mineiro, que vem a Franca e joga domingo contra o nosso atual campeão do NBB, das Américas, da Copa Super 8 e do Paulista. Vamos falar de futebol agora então, Samuel Sintra. Lembrando que segunda-feira a gente traz tudo sobre esse jogo aqui do SESI Franca contra o Minas, aqui no ginásio Pedro Cão.